Quando ele estava resolvendo um crime, ele tomava um mate. Era um desenho parecido com o do Hipkirby, né? Um desenho realista muito bom. É o Trígio e a Althuna, né? A dupla, não é isso? O desenho é o Trígio, né? Carlos Trígio e a Althuna é o desenho. Não, o Trígio é o desenhista. O Trígio é o roteirista. O desenhista, o Hipkirby, para nós deixar o... O Hipkirby era o... Alex Raymond, né? Alex Raymond. Alex Raymond. Que é o... Nick Holmes. Nick Holmes. O Brasil ficou vendo o Nick Holmes. O Alex Raymond começou, depois o John Prentiss continuou com grande dignidade. Que era muito bom o John Prentiss também, é. Eu tenho alguns histórios do John Prentiss. Era o detetive aristocrata. Com um mordomo inglese. O cara bonitão, mas de óculos, meio intelectual. Com um mordomo inglese. Deixa eu registrar, mas para além dos quadrinhos, e em alguns momentos, antes da fotografia, também o jornalismo, ou seja, batalhas históricas, narrativas de aventuras, eram reproduzidas dentro do jornal com... Seriadas as tiras, né? Seriadas ou não, né? Às vezes eu me recordo que eram... Ou seja, como se ilustrassem as matérias. Ou seja, como se contasse, talvez descrevam a batalha e aí... Antes do desenvolvimento da fotografia, os caras desenhavam, os caras desenhavam a cena. Havia muito também, não sei se no jornalismo internacional, no brasileiro, havia muito uma época que quando tinha um crime famoso, alguém desenhava como foi o crime. Até hoje se faz isso, né? Até hoje se faz isso. É proibido fotografar e filmar, né? Por isso é proibido. O júri, o júri. O júri, o júri. Mas o crime acho que não. Ah, o crime não. Até hoje se faz isso, né? Com acidentes, com crimes, eles esquadrinizam nos jornais no Brasil. Aqui na Zero Hora, o Gilmar Fraga fez algumas coisas meio quase quadrinho, assim, né? Era um quadrinho. O criminoso chegou em tal lugar, foi a tal lugar, pegou a vítima lá de tal lugar, escondeu o corpo não sei aonde. Eu cheguei a fazer um... Eu fiz um desenho do suicídio do Getúlio, que não tem registro. Ninguém estava lá pra ver, fotografar. Eu fiz no jornal um desenho, ilustrando uma matéria sobre isso. Uma ilustração. Uma ilustração. Uma ilustração que equivaleria a um registro visual daquele momento em que o cara se mata. Lembra? O Getúlio de pijama, sentado na cama. Revolve no peito. Revolve no peito. Me recordo da ilustração. A partir de alguma... Pouca coisa que tem, que é a foto dele, né? O pijama furado pela bala, né? Tem uma foto, né? Não, a foto dele morto. Não é a foto dele morto. Mas não na hora que ele... Já sabem que ele está de pijama, então... E vocês? Bem, eu queria depois, no próximo bloco, a gente conversar um pouquinho desta relação do jornalismo e com o quadrinho, enfim, com o desenho, mas contemporaneamente. Ou seja, quem está fazendo isto agora e como vocês estão atuando de alguma maneira... O Edgar está fazendo um trabalho aí atualmente que é mais histórico que jornalismo, mas não deixa de ser jornalismo também, que é a história do sindicato, dos bancários, né? Dos bancários. Isso. Que deve estar na sua... Fez 80 anos o ano passado. Em forma de quadrinho. Isso. Bem, então... Não deixa de ser jornalismo também. Não, não deixa não. Não, acho que vamos tentar pegar todos os aspectos. O jornalismo de hoje é a história da manhã, né? Aquela história lá da Rua da Praia. A tragédia da Rua da Praia. Ok. Então, nós falamos um pouquinho no bloco anterior do início dos quadrinhos e da relação também com o jornalismo inicial. Mas hoje em dia, inclusive numa certa contradição com o jornalismo contemporâneo, que está tendendo a voltar a ser opinativo, ou pelo menos há uma corrente nessa linha, tem quadrinhos que se propõem a ser umas narrativas informativas, ou seja, que está se... inclusive assumindo o nome de jornalismo em quadrinhos. e há vários autores e tal, vários caras, mas tem um deles que se destaca, que eu queria referir, que é o Joissaco, é um espanhol que... É americano, né? É americano, né? Ele nasceu na ilha de Malta, né? Ele nasceu na ilha de Malta, né? Malta, é. Um cara que... Do mundo. Mas dá para dizer hoje que ele é um estadunidense hoje. E esse desenhista, que usa um desenho, não é um desenho realista exatamente, é um desenho bem estilizado... Levemente caricato. Levemente caricato e, portanto, tenderia à opinião, se propõe a fazer narrativas informativas. E aí tem histórias importantes, como a história que se passa na Palestina, onde ele se propõe a interpretar e relatar um momento daquela história, tem um outro no... Sarajevo, cara. Sarajevo, né? Guerra da Bósnia. Guerra da Bósnia. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre este autor e fizesse... É, só para completar, ele fez agora, lançou na Europa, nos Estados Unidos, uma cena que é um álbum com oito metros, cinco metros, que é uma cena de uma grande batalha da Primeira Guerra Mundial, para comemorar os 100 anos da guerra. Comemorar, não, ninguém comemora, né? Para lembrar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. E esse trabalho é incrível, o trabalho que ele fez. Tu vai dobrando, abrindo o álbum, assim, dá cinco metros de álbum, com toda a cena da batalha, todos os acontecimentos que tu lembra naquela batalha. Não é propriamente um quadrinho, mas é, para mim, um tapete de Bahia, como se fosse o tapete de Bahia, esse famoso que tem na França. Isso, e já fora dos jornais. Mas fora dos jornais. Mas se propondo a essa narrativa, se propondo a essa narrativa informativa, em que medida é possível isso, ou seja, em que possível que um desenho caricato e, portanto, desenho com grau de opinião embutido, selecionando coisas, contando com isso, se posicionando, inclusive, pode ser interpretado como jornalismo? Eu não sou um especialista na área, eu não poderia julgar exatamente isso, mas é opinativo. Não tem dúvida mesmo, porque uma autoral é quase como uma crônica, como um artigo assinado. Não é uma ficção porque ele não inventou. Porque o desenho nem pode ser impessoal, porque é uma coisa tão pessoal. Mas isso não era novidade, isso não era novidade, ou seja, isso de alguma maneira já acontecia. Ou seja, os quadrinhos com grau de, às vezes, se propunham a contar histórias e tal. Eu me recordava, e nós vamos trazer aqui o Edgar, já tem alguns anos, já faz isso de alguma maneira. Mas por que este autor se apropria, ou seja, se propõe a ser o jornalista em quadrinhos? Bom, eu acho que o importante de tudo, quando a gente fala em jornalismo, é o registro. O jornalismo é um registro das coisas que acontecem para a informação de quem não está ali. Esse registro pode ser feito através de várias linguagens. Não necessariamente você tem que escrever um texto e tirar uma foto. São duas linguagens. Texto e foto são duas linguagens. Mas se você não dispõe disso, ou se você não quer usar esse recurso por algum motivo, você pode usar o recurso do quadrinho. Eu acho que o espaço que o quadrinho ocupa nesse registro jornalístico é o espaço que o texto usual e a fotografia não estão podendo ocupar. O João Saco vai para lugares controversos, onde existem interesses muito fortes em jogo, guerras, etc. E ele, usando os meios, um homem e um lápis, entendeu? Ninguém vai revistar o cara e tirar um lápis dele. Vão tirar a tua máquina fotográfica, vão tirar o teu celular, entendeu? Ou o teu computador, onde tu vai escrever. Mas o cara que entra com o lápis, ele está livre para fazer o registro dele, entendeu? É uma linguagem tão alternativa que ele passa por esses meios. A gente fez isso no tempo da ditadura. A charge era o respiro do jornalismo. O humor era a linguagem que driblava a censura e tal. E eu acho que, de certa forma, o João Saco fez isso. Fez isso na Bósnia, fez isso na Palestina. Lugares onde existe uma censura, onde existe um condicionamento da informação que pode sair dali, entendeu? Eu acho que é a mesma lógica que se usa quando tu não tem a possibilidade de outros registros. Por exemplo, eu no jornal fiz a morte do Getúlio, que eu já falei, que é uma coisa que não tem um registro visual. Eu desenhei a morte do Lamarca, lá no sertão baiano, que não tinha, ninguém viu. O Curió fuzilou ele, entende? Eu fiz o desenho, segundo os relatos, fiz uma ilustração, segundo os relatos. Fiz a ilustração da guerrilha do coronel Jefferson Cardin, que não tinha. E como é que você fazia? Tu busca o cenário, tu busca ser o mais fiel possível ao relatos? Ah, o negócio se passou em Viamão. Ah, como é que é Viamão? O cara saiu por uma janela do quartel. Onde é que era a janela do quartel? Como é que era o cara? Tem uma foto do cara? Tem. Então, entendeu? É uma pesquisa iconográfica para depois tu fazer a ilustração. E eu fiz, inclusive, só para terminar, eu fiz o sequestro dos uruguais, que tinha um fotógrafo envolvido, que não pôde tirar foto. Eu desenhei os dois jornalistas envolvidos, desenhei a Lilian Seliberte, desenhei os bandidos, que a gente não sabia bem quem eram na época. Então, o registro visual deles não está perfeito, mas eu fiz... Depois faz uma caricatura muito boa do Deep, ela, né? Isso. Depois, mas ali na hora eu fiz uma página de quadrinho que mostrava, eles batendo na porta do apartamento, entrando, sendo calçados, né? A Lilian abre a porta, o cara vem com a arma, calça eles, faz eles entrarem, entendeu? Então, isso não tinha registro. Então, quem que registrou o desenhista? De certa forma, eu acho que é isso que o João Saco faz. Tá, e eu quero te perguntar o seguinte, há condições do desenhista fazer um relato imparcial, objetivo? Tu acha que há do quadrinista ser imparcial? Não, nesse, nos casos que eu citei, do que eu fiz... Ou não há como. Isso é uma intencionalidade de imparcialidade. Sim, porque eu estava só reproduzindo o que os relatos das testemunhas declararam. Agora, o João Saco não, o João Saco foi lá, ele viveu as coisas... E ele se representa no meio da cena. Ele se representa. Ele está descrevendo o que ele está... É a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Mas ele se posiciona, não opinando de fora, se posiciona lá no campo. É, mostrando o fato. Mostrando o que está acontecendo. Quem está falando não sou eu, é o palestino tal. Aí o cara diz, ah, mataram a minha mãe, não sei o quê. A partir dessa... O que eu acho que é um dos elementos realmente de intencionalidade que move o João Saco, que é essa, com lápis, enfim, fica mais fácil e tal. Mas não é engraçado, ou pelo menos curioso, que num momento em que o jornalismo quase está refém, o jornalismo chamado investigativo, que se propõe a ser investigativo, está refém das chamadas câmaras ocultas, ou seja, que eu tenho que provar o que acontece e tal, meio que anulando, inclusive, o jornalista, que um jornalista, um desenhista se propõe a contar essa história da maneira mais subjetiva possível, que é com lápis e desenho e tal, e isso tem a credibilidade? Ou seja, como é que eu consigo, como é que o jornalista consegue essa façanha de que as pessoas acreditam? Ou as pessoas lerão aquilo como ficção e não como jornalismo? Talvez isso se deva ao fato do próprio jornalismo estar tão manipulado em que a credibilidade caiu, entendeu? Então o cara que vem com uma linguagem diferente pode ter credibilidade, ele não está naquele esquema. O contrato com o leitor, eu acredito no que eu estou dizendo, é óbvio que aqui está a minha opinião e tal. Mas eu falei com fulano de tal... Quem não concorda e não quer acreditar, não vai acreditar em nenhum formato. Mas eu falei com fulano de tal, que tem um nome, que mora em tal lugar, no dia tal, de tal, de tal, de tal. E está aqui a cara dele desenhada, aqui estou eu falando com ele. Ele dá como se estivesse dando a bibliografia, né? Consulte lá se quiserem. Ele dá as fontes, né? Mostra as fontes. Tem uma história que antecede nessa mesma linha contemporânea, porque posterior a esse período épico do quadrinho, que é uma história conhecida, pelo menos dos quadrinistas bastante conhecida, que é a história da Segunda Guerra Mundial contada, onde se mostram os campos de concentrações, enfim, e a relação do... que é Maus, né? O Maus do Art Spiegelman. Do Spiegelman. Filho do pai judeu. Filho de pai judeu. Do pai... Inclusive, ela é tida como uma história jornalística, porque relata e tal, mas os personagens, aí sim, inclusive, são animais, né? Ou seja... É, ele caricatura como animais, né? Mas eu imagino que o relato seja exatamente o que o pai dele contou. Nós estávamos no campo, fizemos isso, passamos fome, eu tinha que vender algumas coisas para sobreviver lá dentro.